Então pra lá eu resolvi uma questãozinha de unidade de medida, uma questãozinha fácil aí do Enem de 2021. A relação de Newton-Laplace, Laplace, Laplace, I don't know how can I say this, estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metro por segundo do fluido e a sua intensidade em quilograma por metro cúbico com uma constante de proporcionalidade adimensional. Nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é, e aqui você não pode assustar, o negócio aqui a galera assusta, vamos ler de novo devagarzinho essa parte aqui. A relação de Newton estabelece que o módulo volumétrico de um fluido, então vou colocar assim, o módulo volumétrico, o módulo, pode colocar o módulo aqui, mas a gente não vai fazer diferença. O módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Então o quadrado da velocidade é metro por segundo, só que esse cara aqui é o quadrado. no fluido e a sua densidade em quilograma, então quilograma por metro cúbico. Então vamos reescrever esse cara aqui, então vai ficar metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado vezes quilo, dividido por metro ao cubo. O que vai estar acontecendo aqui? Esse cara, eu posso cortar esse cara com esse cara aqui, vai ficar assim ó, quilômetro, vamos lá, vamos lembrar, deixa esse cara aqui, vamos lembrar da propriedade aqui importante. Se eu tenho 1 sobre S ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que S elevado a menos 2. Lembrando que se eu quiser passar esse cara aqui, que tá parecendo 5, eu vou apagar esse exemplo aqui, vou apagar esse exemplo que tá feio. 1 sobre 3 ao quadrado. Eu posso falar que esse cara aqui é 3 elevado a menos 2. Felipe, por quê? Porque toda vez que eu tenho um cara aqui no denominador e eu quero passar ele pra cima, é só eu inverter o expoente dele. Show de bola. Então esse meu S aqui ao quadrado, eu posso falar que é S elevado a menos 2. Na hora que eu corto aqui ó, vai ficar 1, vai ficar metro. Se eu quero passar o metro pra cima, vai ficar metro elevado a menos 1. Então minha respostinha vai ficar quilo vezes metro elevado a menos 1, cadê? Tá aqui. E o S elevado a menos 2, o segundo aqui no caso. Então a respostinha é a letra B. Que bom demais!